Que honra é Tua presença em meu ser Que honra é Te chamar e te receber Que honra é Te honra é Prazer te abraçar e te servir Prazer te encontrar e te servir Te amo, te amo, meu Senhor Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Pois a presença é Tua em mim É o que eu me suplicar eu pra dizer Glória a Jesus Só sei que quando estou em Tua presença Cresce muito mais a esperança E te contemar pra te dizer